Está começando pela TV Novo Tempo o programa Feliz Sábado, o momento de você dizer adeus a todos os problemas, as dificuldades da semana e receber de braços abertos esse que é o dia do Senhor. Você está sozinho em casa? Enfim, você estava. A partir de agora você tem a nossa companhia. Você ainda não tem na sala, no seu quarto, na sua família? É hora de chamar todo mundo porque está começando o Feliz Sábado. E lembra-te do dia do sábado para o santificar. E voltamos com o nosso programa Feliz Sábado. Eu quero que você se sinta a parte aqui da nossa sala. Vamos imaginar que você estivesse aqui com a gente sentado na cadeira onde o Cris está sentado, né Cris? Imagina aí alguém do seu ladinho, né? Coisa boa, está aqui de mão dada. É, seria legal, né? Legal. Uma grande família. Família Feliz Sábado. Você apresenta o programa... Entre Família, agora junto com a Suza. Segunda, sexta-feira, às duas e meia da tarde, ao vivo, todos os dias. Que legal, que legal. Deus continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, viu Cris? Amém, pastor. E aqui ao nosso lado, meu irmão Roberval, diretamente... Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia veio aqui para contar um testemunho lindíssimo a respeito da fidelidade do sábado. Cris, olha, vale a pena conhecer a história do nosso querido irmão Roberval. Mas antes da gente conhecer um pouquinho a respeito da história dos nossos amigos, sobre como que o sábado tem impactado a vida deles, vamos louvar? E aí, Wesley, música bonita hoje? Música bonita. Sábado tem que ter música, né? Acho que muitas coisas não podem faltar no sábado. Música é uma delas. Tem que ter. Aproveitando, sábado é um dia de felicidade, é um dia de alegria. Para mim está sendo mais alegre, mãe. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Eu sei que você está assistindo o programa. Para você que talvez está em casa e não tem ninguém fazendo aniversário, não é motivo para dizer que não é especial. É sábado. É comemoração da criação. Então vamos louvar o nosso Deus que mantém tudo. E com certeza Ele merece o nosso louvor. Meus lábios te louvam. Quero ver vocês cantando. Não vou conseguir ver, obviamente. Mas quero sentir daqui todos num só coro louvando esse Deus maravilhoso. O Deus, dono do sábado. Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te almeja como terra árida, exausta sem água. Mais uma vez. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo. No santuário para ver Tua força e Tua glória Porque a Tua graça é melhor do que a vida Os meus lábios te louvam Assim eu te contemplo No santuário para ver Tua força e Tua glória Porque a Tua graça é melhor do que a vida Os meus lábios te louvam Os meus lábios te louvam Amém Use cada respiração para louvar o nome de Deus Não só no sábado, mas por toda a eternidade Deus seja louvado Valeu, valeu, obrigado Wesley, obrigado André Olha só, quero oferecer para você um presente Tá bom? É essa revista que está na minha mão Você não vai precisar pagar absolutamente nada É uma revista que fala a respeito do sábado Porque a gente está nesse programa especial Falando a respeito do sábado E de repente você pensa assim Mas por que a TV Novo Tempo tem nesse assunto Um assunto tão importante, tão primordial Você quer conhecer de forma mais profunda A respeito do dia de sábado Então você pode pedir agora Completamente gratuito esse material E você vai ler na revista o conteúdo Mas aqui vai te levar diretamente para a Bíblia Porque você precisa ter uma plena certeza O sábado que a gente está falando Que a gente está pregando Que a gente está vivenciando Não é obra de um homem Não é coisa de TV Existe base bíblica Para a gente estar falando A respeito da importância do sábado Beleza? Então, o sábado da criação Manda um WhatsApp aqui, olha Falei, eu quero uma revista O pastor Omar falou que vai me mandar de graça E a gente vai mandar de graça para a sua casa Beleza? Cris, as pessoas que conhecem aqui da Novo Tempo Como profissional, apresentador Mas você também tem uma história De entendimento da palavra De conversão muito interessante Que eu acho que nem todo mundo conhece Eu queria que você falasse um pouquinho Para a gente sobre isso Bom, pastor, a verdade A palavra chegou na minha família Quando eu tinha 14 anos Meu pai músico lá no interior de Camacu Um abraço para Camacu, Tchê No Rio Grande do Sul Um abraço lá onde tem o frio de herenguear Cusco Cusco é o cachorrinho E um amigo do pai chegou Olha, quer estudar a Bíblia, né? Ele era gaiteiro Aqui você chama o Sanfona, né? Lá é gaita também O pai topou Mas antes de fazer tudo isso Ele chegou na nossa casa E viu que era uma família humilde Que ele sentiu no ar Que alguma podia ter um ruído, né? Então na época era As Dorcas, um ministério Que hoje é a Asação Solidária Adventista Eles ajudaram a nossa família com alimentos E o estudo bíblico Era bem no meio dia do futebol Aí eu disse Meu Deus do céu Estudar a Bíblia e tal, tal Nessa época você tinha quantos anos? 14 anos 14 anos E aí eu disse Meu Deus, amigo do meu pai O pessoal mais velho Mas ele conduziu cada um um pouquinho Tirou o ruído da barriga Colocou um alimento na nossa mesa Nos ajudou Teve o respeito com a família E soube conduzir Depois me apresentou para os filhos Em resumo Quando veio do sábado, né? Só um minutinho Pode falar, pessoal Eu gosto demais dessa abordagem Porque assim Às vezes a gente fica com tanta vontade De falar a respeito das coisas da Bíblia Para as pessoas Que a gente chega ali E a gente não identifica Que a pessoa Além da necessidade espiritual Ela tem algumas outras necessidades Às vezes anteriores Até a espiritual Quando você olha, por exemplo Os evangelhos Você percebe Jesus chegando para o paralítico E primeiro curando o paralítico E depois falando assim Agora vem e me segue Então acho que fica a dica Para todos nós A gente deve olhar para a pessoa Não simplesmente no lado espiritual Mas também nas necessidades Porque num primeiro momento A maior necessidade da pessoa Pode ser encher a barriga, né? Verdade E hoje Deus nos olha de forma integral, né? Questão psicológica Questão física E às vezes você quer convidar a pessoa Para ir para a igreja Ela não tem roupa Que era o nosso caso Primeira vez que eu fui na igreja Uma roupa porque tinha que ir social e tal Mas vai do jeito que dá, né? Mas a gente queria ir E como meu pai tem 14 irmãos A gente ganhava roupa dos primos E você ganha às vezes Destações diferentes Minha primeira vez que eu fui na igreja Foi num janeiro Com blusão grosso, né? Chegava a coçar Mas eu estava feliz Porque eu conhecia a verdade E aquilo pouco me importava Estava numa troca de hormônios Dessa Começou ali, né? Naquela época Eu não tinha esse spray de desodorante Eu estava caçando aquele cremezinho, né? Com os vizinhos e tal E tem até uma pomadinha conhecida Que foi feita para outras coisas Que a gente usava como desodorante Para ir para a igreja Mas por que eu estou trazendo Essa situação? Porque quando você mergulha Na situação da pessoa A pessoa tem vontade De ir na igreja Ou às vezes Ela está tão atrapalhada Que a fome A necessidade Pode ser um ruído Para ela receber E às vezes Ela não quer Que você seja apenas Um juiz da verdade Mas um amigo E ele soube Ele soube pegar um rapaz De 14 anos De ser papo de adulto E chamou atenção Repetida Tentando falar com Deus E às vezes Eu até burlava isso Quando orava o Pai Nosso Repetidamente Depois Eu vim de outro contexto religioso E quando ele mostrou Que você pode ter uma intimidade Com Deus E que Jesus morreu por mim Aí eu fiquei com sede Era toda quinto Estudo bíblico lá E depois Quando ele falou de Apocalipse Ele foi emendando Uma curiosidade na outra Olha, você quer saber um pouquinho Como que funcionava essa questão? Você quer ver como é que eram Jovens na fornalha? Então aquele meu futebol Que eu tinha à noite Ele conquistou por quê? Porque ele deu base histórica Para isso Teve uma questão pedagógica De trazer os estudos Para ir revelando Obviamente que algumas coisas doeram Sim Porque quando você tira a venda E começa a enxergar A luz ainda dói Porque você tem cultura Você está no nicho de amigos Eu ainda usava Algumas questões respeitando Eu usava um cabelão diferente E tal Mas ele não questionou isso Sabe? Junto com a palavra Me veio a vontade De ter essa renovação Mas eu lembro que algumas coisas Foram bem difíceis Eu andava com uma turma Que não condizia com esses princípios Eram amigos que eu gostava Então a gente tem que respeitar as pessoas Mas trocar a cultura não foi fácil Enterrar algumas coisas Porque existe um luto Porque morre uma parte de você E você tem que enterrar junto Com alguma cultura Curiosidade, Cris Você estava numa situação de vida Onde você tinha seus amigos Que eram 14 anos Aí você entende Uma verdade bíblica Quando você chegou na igreja Qual foi a forma Como eles te receberam ali? Isso que foi legal Primeiro que Deus sabe de tudo O primeiro a me receber foi Deus A primeira vez que eu toco na igreja Entro Tinha um quarteto cantando Eu disse Nossa Meu pai vinha de uma família musical Mas harmonicamente Aquilo me chamou muito a atenção A questão da música E aí um amigo me levou E me apresentou para o grupo E os filhos do irmão Cláudio Juliano, Naldo O Binho Começaram a me abraçar E falaram Olha como você gosta de cantar A gente tinha um sonho De montar um quarteto E eles acharam uma veia De conexão E naquela época ainda Respeitando você que não conhece Tinha a chamada social Que o grupo saia Dançava algumas musiquinhas Era um bolinho sem sal Bolinho de bacalhau Eu disse Nossa Que legal essa questão mais pura De brincar Aí me levaram logo Para um acampamento Porque para a gente carnaval Tinha um outro contexto Mergulhamos lá E veio a meditação E me ajudou A lutar E ser abraçado Eu também tive a dificuldade Cris Eu também não nasci No lar adventista Eu também tive essa questão Do colégio Como funciona A sexta-feira à noite Para quem trabalha Então a gente vai mostrando As dores E eu fui abraçado também Com empatia Eu sinto que você sente A gente está na mesma luta E eu vi a felicidade No rosto daqueles Que venceram essa luta E estavam batalhando Então como jovens Eu fui abraçado Numa época que Tem tanta informação Me ajudou muito A abraçar alguns princípios Cris Eu quero aproveitar A tua história Para mandar um recadinho Para os nossos amigos Que é o seguinte Alguns de vocês Estão nos assistindo De repente Nunca foram A uma igreja adventista Então eu quero convidar você A ir a uma igreja adventista Chega ali As pessoas vão estar Para receber E se você por acaso Não for bem recebido Você fala assim Eu sou convidado Para ser armado A Novo Tempo Sou convidado Do Cris A Novo Tempo E eu vim aqui Para escutar A palavra de Deus Mas eu vim aqui também Para receber um abraço De vocês Então pode pedir Em nosso nome Esse abraço Tranquilo Ok Agora quero mandar Um outro recado Também Para você Que faz parte Dessa família Chamada Igreja adventista Sétimo dia Quando você estiver Na igreja Receba as pessoas Com amor Com carinho Você não conhece A história A motivação Que fez com que Aquela pessoa Chegasse até ali Muitas delas Estão rompendo Com laços Com amizades Para poder viver A sua fé E elas precisam Dessa empatia Desse abraço Desse amor fraternal Cristão Para recomeçar A sua história Isso daí É muito importante Ou seja Uma igreja Cada vez mais receptiva E recepção Não tem a ver Com dizer simplesmente Feliz sábado Na porta da igreja E hoje Como é que é Cris O sábado Na sua casa Porque agora Você vive essa realidade Com a sua família Rapidinho aqui Só falando de hoje Uma bênção Depois eu tive um período Que eu saí Fora da igreja Depois de conhecer o sábado Saber A primeira vez Que você pisa E não santifica Então é uma marca Idênica Que você tem Uma experiência Terrível De deslocar De uma verdade Mas depois Deus me deu a oportunidade De formar a família E de ser também Um pastor Dentro da minha casa A gente tem uma rotina Muito forte A gente vive Num mundo miojo E Deus é sábio Que deu um dia Para a gente descansar Então é onde a gente Vai desacelerando Vai retomando Eu consigo mergulhar Um pouquinho mais Na rotina da minha esposa Do meu filho E hoje eu tenho Um discípulo lado Então me preocupo muito Então eu digo que o Davi O meu filho É um beijo de Deus E pensando no mundo Agora com tanta desgraça Tantas coisas Você levar a esperança E colocar esses princípios Para ele entender Que ele tem um dia Ele tem que adorar a Deus Todos os dias Tem que orar todos os dias Mas o sábado Ele foi separado E recebê-lo Como um triunfo Na casa da gente Por mais que a semana Não foi tão legal Que você talvez Não está tão bem De saúde Deus é o Senhor do sábado Descansar nele em família Existem coisas Que eu acho Que nem a ciência Sabe do que faz Você pode estar pesado E no outro dia Você tem um trabalho Solidário para fazer Você encontra forças Porque naquele dia Deus ele separou Inclusive para você Descansar de uma forma Diferente Então para mim É um abraço na semana Chega na quinta-feira Eu já estou Hashtag Chega sábado Muito bom Muito bom Deus continua Abençoando a sua vida A sua família Cris E parabéns pela sua história Garoto de 14 anos Que hoje está aí Sendo uma bênção Para todos nós Quero mandar um abraço Agora Posso fazer isso Para a galera Que nos marca Nas redes sociais Hashtag Feliz Sábado Arroba Feliz Sábado Marca a gente Por favor Porque eu quero Mostrar a sua carinha Quero mostrar o seu rosto A sua igreja Você na sua casa Tá bom Agora O nosso abraço Para Vozes da Alvorada Olha só Que pessoal legal Que pessoal bacana Muito joia Galera jovem E a galera Da Jope Sociedade Feliz Dia das Mulheres Eles fizeram Um programa bonito Aqui no Dia das Mulheres E nos marcaram Muito bacana Aqui Obrigado Porque vocês nos acompanham Porque vocês estão nos marcando Nas redes sociais Vale a pena Nos acompanhar Arroba Feliz Sábado Conteúdo Joia E aqui também A Mariel É isso? Em homenagem ao Dia da Mulher Ontem foi um sábado Cheio Lindo E abençoado A Igreja Adventista De Caetano É isso né? Pela manhã Investidura Do Ministério da Mulher E mensagem Do culto Bom Nesse momento Eu quero que você Fique aí Aguardando Mais um pouquinho Porque daqui a pouco A gente volta Com a história Do Robert Wall Você vai Se impressionar Vai ficar impressionado Com o que ele tem Para falar para a gente Beleza? Daqui a pouco O programa Feliz Sábado Também é um culto De recebimento Dessas horas Maravilhosas Que são as horas Do sábado E normalmente Nesse culto A gente tem Palavra A gente tem Conversa E a gente tem Também Música E normalmente Wesley Quando eu estou Na minha casa Com a minha família A gente coloca Os clipes Ao Novo Tempo E hoje Eu tenho Wesley Fonseca Ao vivo Rapaz O clipe é ao vivo Vamos louvar? Vamos cantar Vamos lá Essa canção é um convite Mas também que seja O seu desejo Não só hoje Como sempre Senhor Toma o meu coração Quando ele tomar O seu coração Tua vida vai mudar E essa mudança Aconteça hoje mesmo Cantando a canção Toma o meu coração Vamos louvar? Que esse seja O seu maior desejo Vamos juntos Esse é meu desejo Esse é meu desejo Senhor Te honrar Com meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só te adoro Meu Senhor Toma o meu coração Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra Ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer Faz o teu querer em mim Mais uma chance Pra você repetir E declarar o seu maior desejo Senhor Habita no meu coração Mais uma vez Esse é meu desejo Esse é meu desejo Te honrar Com meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só te adorar Só te adoro Meu Senhor Toma o meu coração Toma o meu coração E toda a minha alma E toda a minha alma Eu vivo só pra Ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra Ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Muito bom Como apresentei pra vocês no início do nosso programa Nós estamos aqui ao lado do nosso amigo Roberval Vamos de novo? Porque alguns chegaram agora faz poucos minutinhos diretamente da onde pra Jacarei? Juazeiro da Bahia Juazeiro da Bahia Bom Você Assiste o programa Feliz Sábado Escreveu pra gente a sua história a respeito de fidelidade do sábado E você que está nos assistindo se você também quiser vir ao programa você também pode vir Basta você escrever a sua história pra gente que a gente vai entrar em contato pra que você possa estar aqui com a gente nesse culto especial contando a bênção desse dia especial na sua vida Conta a sua história meu irmão Vamos lá Na realidade pastor eu me batizei em 2017 Não faz nem tanto tempo Em 2017 eu me batizei E eu era um crítico sobre essa questão do sábado porque minha esposa se batizou primeiro E Deus fez uma transformação imensa na minha vida Eu tinha algumas dúvidas E comecei a ler a palavra e comecei a aprender um pouco Eu já estava há dois anos desempregado Dois anos desempregado vivendo só das coisas que eu faço dos meus bicos das outras profissões que eu tenho E quando foi em setembro o sábado foi em setembro apareceu uma vaga de motorista Deixa eu voltar um pouquinho Você falou que você era crítico A sua esposa tinha se batizado e você não tinha se batizado Não Ok Eu queria entender como que foi essa transição O que que começou a fazer sentido na sua mente na sua cabeça ao ponto de você tomar também a decisão pelo batismo Na verdade pastor Eu uns irmãos na casa do meu sogro fazendo um estudo bíblico e sempre minha esposa queria ir Eu ia com ela só que ela ficava no estúdio e eu ficava dentro da casa do meu sogro E ali eu sempre ficava ouvindo os irmãos falando sobre a questão do sábado sobre outras coisas Eu ficava com aquilo na minha cabeça Eu falava até minha esposa Como é que chega ao ponto de dizer que Deus separou um dia na semana e abençoou Eu sempre questionava com minha esposa sobre isso Quer dizer, então que ela ficava na sala estudando e você ficava bravo Não quero saber de estudar Eu ficava vou ficar longe mas ficava lá só de ouvido Ficava ouvindo ali e ficava aquilo ali aquela briga espiritual sabe aquele negócio e eu sempre questionava com minha esposa e quando foi um belo dia no Caleb de 2017 minha esposa saiu porque toda vez que ela saia para a igreja ela me convidava e eu ficava assistindo filme Os nossos amigos estão nos acompanhando Missão Caleb é um programa da Igreja Adventista que envolve os jovens então eles doam parte das suas férias e eles vão fazer um trabalho ajudando pessoas dando estudos bíblicos e foi nesse período então nessa Missão Caleb de 2017 eu tive justamente um encontro verdadeiro e assim eu fui levar minha esposa para uma reunião que tinha lá na igreja para combinar como seria a missão eu não sabia como era essa Missão Caleb e uma irmã que era até mandar um abraço para a Roseli e ela foi usada por Deus me ofereceu a camisa do Caleb disse olha eu quero que você trabalhe com a gente mas eu não sou da igreja não mesmo assim eu quero que você trabalhe e eu comecei a trabalhar na Missão Caleb e isso me chamou muita atenção eu digo poxa uma igreja que eu não sou da igreja e ela teve a preocupação de me chamar e eu comecei e me batizei e nisso eu já tinha dois anos desempregado era porque eu estou gostando demais dessa história me perdoe porque eu quero mandar um recado para as nossas amigas agora sabe por quê? existem muitas mulheres que nesse momento estão nos assistindo e elas estão tristes porque elas estão escutando essa história e queria que isso tivesse acontecido na vida delas porque o seu marido ainda não é adventista elas enfrentam muitas dificuldades em casa você escutou? Deus foi trabalhando de pouco em pouco até que ele aceitou a mensagem então não é porque o seu marido nesse momento é contra a sua fé não é porque ele não apoia você que isso vai continuar para todos sempre ore seja um bom exemplo aproveite as oportunidades que de repente em breve você vai ter a alegria de ver o seu marido de repente no caso até a sua esposa mesmo dentro do tanque porque uma família quando adora a unida é muito mais gostoso então o seu momento vai chegar tenha a fé tá bom? vamos continuar vamos continuar vamos continuar e aí eu com dois anos desempregado e surgiu justamente essa entrevista de emprego e minha preocupação era recém batizado não conhecia muita coisa mas eu conversando com Deus e pedia a Deus que preparasse o ambiente disse o senhor o senhor sabe minha situação o senhor sabe que eu estou desempregado estou precisando muito do emprego mas eu não vou negar eu não vou chegar lá e mentir que nem muitos fazem e teve a primeira etapa da entrevista não falaram sobre questão de carga horária teve a segunda etapa que foi na empresa fazer uma prova passei na prova também teve outra etapa que foi o teste prático que era o teste de volante passei também na teste de volante aí veio a pior etapa que era a entrevista com o chefe de transporte com a psicóloga e outras pessoas mais e isso ali estava eu e mais cinco candidatos e fiquei um pouco ranceu porque eu disse rapaz eu vou tentar uma coisa mas eu não vou negar eu vou ser fiel eu não vou fazer contrário não seja o que Deus quiser e me chamaram na sala e eu fui o último isso me chamou a atenção todos foram e eu fiquei por último e quando eu cheguei na sala estava o chefe de transporte eu quero mandar um abraço para o Mário não está mais na empresa mas um grande homem homem de coração bom e eles chegaram começaram a conversar comigo sobre a questão do veículo do cuidado com o veículo foi falar da carga horária ele disse olha aqui na empresa não tem tem horário de entrada mas de saída não tem porque você vai trabalhar no veículo recolhendo uvas então e quando eles terminaram de falar tem algum problema eu disse não a questão de carga horária não eu só quero falar com vocês que eu não trabalho no sábado ele mas você não trabalha no sábado eu digo não não trabalho no sábado e trabalho eu trabalho para Deus aí ele disse mas por que você não trabalha no sábado eu disse porque eu sou adventista do sétimo dia e sou fiel a meu Deus aí ele olhou para mim olhou para a mulher para a psicóloga que estava do lado aí disse é tudo bem eu disse porque não adianta eu chegar para vocês e dizer agora que está tudo bem e quando eu conseguir a vaga de emprego eu vim dizer a vocês que não posso trabalhar no sábado não é certo é melhor eu dizer a vocês agora correndo isso de perder o emprego do que mentir eu confesso a vocês que o olhar dele foi sabe aquela questão de você olhar e saber que perdeu o emprego a vaga não é minha mas eu fico até emocionado de falar mas assim quando eu sair da sala foi a melhor sensação da minha vida sabe porque assim eu sabia que não tinha conseguido emprego mas eu fiquei feliz em não ter mentido não ter negado a minha fé e quando eu cheguei em casa foi impressionante minha esposa quando eu cheguei em casa que eu entrei na porta ela disse e aí deu tudo certo eu abri aquele sorriso eu disse não não deu certo você está feliz eu digo estou feliz porque eu não menti eu cheguei lá e falei a verdade eu tenho certeza que eu não consegui um emprego ela olhou para mim e disse mas seja feita a vontade de Deus na nossa vida pelo menos você não fez o contrário você foi fiel e assim quando foi no outro dia ligaram para mim disseram senhor Roberto infelizmente o senhor não conseguiu infelizmente não teve como mas vamos deixar o currículo aqui o senhor envio o seu currículo não meu currículo está aí ela disse tudo bem e na hora que ela me falou eu sou sincero ali dizer me deu uma certa tristeza eu ter continuado desempregado mas ao mesmo tempo veio a alegria eu ter feito a coisa correta quando foi com cinco dias mais ou menos eu estou na casa do meu irmão fazendo um serviço lá e ligaram para mim e quando ligaram para mim disseram senhor Roberto você ainda está desempregado eu digo estou desempregado ainda ela disse você tem interesse em trabalhar ainda para a empresa eu disse sim tenho ela disse faz o seguinte amanhã o senhor vai passar pelo médico e o emprego é seu e vai ser justamente onde o senhor queria trabalhando no caminhão e seja bem vindo à família aquilo ali foi sabe uma coisa impressionante porque eu olhei para Deus eu conversei com Deus e disse senhor isso é bom o tempo todo porque eu não neguei fui fiel e o senhor está mostrando agora que eu recebi a minha recompensa e graças a Deus eu estou com quatro anos dentro dessa empresa maravilha quatro anos dentro da empresa nunca trabalhei um sábado e a empresa respeita sabe nunca chegou ao ponto de me forçar de querer e até hoje eu tenho essa concepção que Deus mudou eu me identifico muito com Paulo sabe quando foi mudar de sábado para Paulo porque era um crítico questionava sobre o sábado e Deus me mostrou que era o certo a ser feito sabe ele mostrou que sendo fiel você consegue algo fantástico 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 uma salva de palmas praticamente para ele olha que coisa parabéns pela sua fidelidade seu coração se enche de alegria de escutar uma mensagem como essa fidelidade e ao mesmo tempo Deus honrando a fidelidade Deus continua lhe abençoando como profissional como cristão e que você possa vivenciar muitos outros milagres também na sua vida agora é hora de você pegar sua bíblia porque daqui a pouquinho nós vamos ler e permitir com que Deus fale mais ainda ao nosso coração e voltamos para os nossos últimos minutinhos desse programa Feliz Sábado quero que você abra sua bíblia em êxodo capítulo 20 e hoje nós vamos ler a respeito do versículo 10 se ligou aí êxodo capítulo 20 versículo 10 olha só desde semana passada quando eu recomecei a apresentar o programa Feliz Sábado eu me propus a falar com os nossos amigos de casa sobre textos que falem a respeito do sábado na bíblia porque como eu disse já anteriormente alguns podem ficar imaginando essa coisa de sábado da TV Novo Tempo da igreja de 27º dia e os textos sempre são do antigo testamento então nós nesse primeiro momento vamos falar de textos do antigo testamento mas durante os próximos programas nós vamos falar sobre o sábado inclusive também no Novo Testamento em toda parte da bíblia porque Wesley o sábado não é uma invenção nossa e o sábado não está simplesmente na primeira semana da criação em Gênesis como a gente falou semana passada tem mais coisa aí vamos ler olha só quero ler para vocês então ex do capítulo 20 no versículo 10 que diz assim mas o sétimo dia é o sábado do senhor teu Deus esse versículo ele faz parte de um contexto um pouco maior dos dez mandamentos que estão em ex do capítulo 20 provavelmente você conhece esse texto inteiro e essa parte essa porção dos mandamentos de Deus que começam a falar sobre o sábado diz o seguinte lembra-te do dia do sábado para o santificar algumas pessoas querem dizer que o sábado ele foi instituído por Moisés aqui nos dez mandamentos mas esse argumento ele cai por terra quando na semana passada a gente falou de que quem criou o sábado foi o próprio Deus na semana da criação mas aqui Deus ele fala pra mim o sábado ele é tão importante que não foi feito tão somente para Adão e Eva na primeira semana da criação mas quando o povo de Israel sai do Egito ele fala assim olha gente vocês se esqueceram de um detalhe e eu quero que vocês agora retomem essa prática e essa prática é lembra-te do dia do sábado para o santificar que dia é esse que é importante para ele é o sétimo dia é interessante que quando você olha para o dia o dia o que é o dia o dia é o momento em que a terra ela dá a volta nela mesma e quanto tempo ela demora 24 horas quando você olha para o mês basicamente o mês é a lua dando a volta na terra quando você olha para o ano o ano é a terra dando a volta em torno do sol mas e por que que a semana ela é dividida em sete dias não existe uma explicação dos astros para isso isto é tão antigo que é impossível explicar por que que a semana ela é feita em sete dias sabe por que a explicação ela é simples porque quem criou uma semana de sete dias foi o próprio Deus e nesse sétimo dia ele falou é o momento em que eu quero me encontrar com você na ideia de Deus o ser humano ele tem que parar essa semana eu estava no Uber e ele estava reclamando para mim nossa estou muito cansado eu estou trabalhando direto 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 e eu não consigo parar e aí eu virei para ele e falei assim sabia que Deus criou para você o momento de descanso foi ele quem criou um dia para você parar para você esquecer dos seus problemas o amor de Deus para você é tão grande ao ponto que ele sabia que você no momento de tempo no espaço de tempo de problemas da vida dos problemas afazeres você teria que ter uma pausa e aí então você precisaria de ter um contato com a família com Deus e também com você através do descanso agradeça a Deus agora porque ele foi inventor da semana do sábado onde você pode descansar vamos orar? vamos ficar em pé e vamos orar? Grandioso Deus maravilhoso Pai obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e se preocupou com os nossos deveres com o nosso cansaço ao ponto de ter reservado um dia para que pudéssemos descansar e entrar na sua presença esse sábado possa ser uma bênção em o nome de Jesus Amém A semana terminou É tempo de restauração Dia especial chegou Tempo tempo de renovar Santo dia do Senhor dia de celebração tempo de agradecer o sábado que chegou dia de Dele o sábado o sábado o sábado dia de até o sábado eiro i пр